Então, pessoal, aqui, as duas máquinas da iPad 1 com o Ryzen 5 e da iPad 1 também com o Ryzen 3. Um é o 7.5.20U e o outro é o 7.3.20U também, tá? É muito parecido, dá pra confundir, é muito fácil de confundir, mas não são iguais. São versões diferentes, o Ryzen 3 e o Ryzen 5. O Ryzen 6 seria equivalente ao processador i3 e o Ryzen 5 equivalente ao i5, tá? Mas a gente vai ver aqui que são máquinas bem parecidas, tá? Vamos lá, pessoal. Só peço que você se inscreva no canal, pois é muito importante pra gente, é importante demais. A gente tá chegando na marca dos 5.000 inscritos, a gente conta com a sua ajuda aí pra dar essa força, pessoal. A ajuda é demais quando você se inscreve e é rapidinho. Aqui é a carcaça do bichão, ele é de plástico, tá? Teclado em português, vem teclado numérico também, isso é legal pra quem é digitador aí, né? Quem vai digitar bastante coisa, quer contador ou quer digitar os seus textos da faculdade, do colégio aqui, realmente vale muito a pena. É um teclado bem gostosinho, esse teclado da Lenovo. A gente sabe que é um teclado famoso por ser bem confortável. Teclado em português, tá? Dimensões e peso. Ele tem uma agulha de 36 cm, profundidade de 23,6, espessura de 1.7, então ele é bem fininho. E peso 1,540 kg. Ele é fininho, é compacto, é fácil de carregar. Você pode levar pra qualquer lugar aí. Muito fácil de colocar na mochila e levar pra sua viagem, pra sua faculdade. Portas, eu vou seguir essa ordem aqui, tá? Número 1 é leitor de cartões, SD. Número 2, USB tipo A 2.0. Número 3, porta de entrada de energia, né? Tem que carregar energia. Número 4, USB tipo A 3.2 G1. Tipo A, pessoal, é aquela padrão, aquela quadradinha que vocês conhecem. Número 5, HDMI 1.4 B. Número 6, USB-C 3.2 G1. Não tem vídeo, tá? Não pensa que vai ter vídeo numa máquina simples dessa. Número 7, P3, fone de ouvido e microfone. Então tá bem rechadinha, tá bem gostosinha aqui. Só faltou uma entrada de rede, mas nas máquinas da Lenovo geralmente não vem, tá? Vem mais na Acer, que já vem com essas entradas. E eu acho que pro perfil dessa máquina também não tinha necessidade. Caso você queira economizar na hora de comprar seu notebook, seu periférico, seu monitor, acesse dicasecompras.com.br. Lá tem promoção todo dia. A gente cadastra várias promoções aí, pessoal. Conexões Wi-Fi 5 ou AC, né? Bluetooth 5.0. Bem bacanoso aqui. Vai ser suficiente pra essa máquina, tá? Não precisava demais aqui pro público-alvo, né? Pra quem essa máquina é destinada. Como é uma máquina custo-benefício, eles deram uma economizadinha aqui. Colocaram o Wi-Fi 5. Tá top. Tá bem filézinho. Realmente tá muito bacana. Tela. Aqui é o ponto que pegou, né? A tela de 15 polegadas, 0.6 HD, né? 1.366 x 768. Aqui pegou. Pra algumas pessoas vai ser o ponto fraco dessa máquina. Realmente é uma máquina... Essas daqui que eu tô mostrando, a Ryzen 5, por exemplo, vai ser um pouco mais cara. Então podia ter uma tela Full HD. Mas eu sei que a Lenovo quis dar uma economizada aqui. É uma máquina pra ser custo-benefício. Então, eles colocaram uma tela HD, né? Pra muitas pessoas isso aqui é legal, porque os ícones vão ser maiores. Então vai ficar mais confortável. Quem tem dificuldade de enxergar, por exemplo, vai ter ali os ícones maiores. Ou quem já usa há muito tempo a tela HD, tá show de bola. Ou vai usar um monitor externo, por exemplo, né? Então ela é anti-reflexo, cores de 45% no NTSC, brilho de 220 nits e frequência de 60 Hz. Então tá bem ok aqui. Não é uma super tela, né? Mas tá ok. Padrão Brasil aí. Processador aqui que tá grande diferença, pessoal. O Ryzen 5 e o Ryzen 3, né? Aqui os dois vão ter 4 cores, 8 threads. Os dois foram lançados em 2023. Clock Base aqui do Ryzen 5 é 2.8. Do Turbo, 4.3. Lembrando que o Turbo só vai em um dos núcleos, tá? Não vai os 4 no Turbo. TDP padrão, 15 watts pros dois. O Ryzen 3 ali, Clock Base 2.4, Turbo 4.1. Parece que é basicamente o mesmo processador, só que com o Clock mais alto, né? O que parece. Aqui eles têm a média de 9.761 pontos no Ryzen 5. 9.289 no Ryzen 3. É uma nota bem boa, tá? Realmente bem legal, assim. É uma nota muito legal. O Wii 3, por exemplo, 11ª geração, não chega nisso. O meu, que tá aqui na minha máquina, o Wiser Asperi, tem 1.3. Aqui não chega nem a pau nisso aí. Ele chega em 6.600 pontos. Então aqui tem um fôlego bem maior aqui, né? É legal que seja quad-core mesmo, que tenha mais núcleos, né? Memória. Os dois têm memória soldada, tá? LP e DR5, 5.500 MHz. Lembrando que sempre que eu tenho um LP, vai ser soldado, tá, pessoal? Sempre é soldado. Então aqui, não é uma super memória, né? Mas tá suficiente pra maioria das pessoas aí. Que eu sei que a maioria não faz upgrades na máquina. Também não usa tanta coisa pesada, né? Caso você queira adquirir essa máquina ou saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que sempre que você adquirir qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a manter o canal. Armazenamento. Os dois vêm com 256 GB, SSD M.2, MVME, Gen3-X4 e Gen4-X4, tá? Você pode trocar esse SD e colocar o mais poderoso aqui, caso você queira. Placa de vídeo. Aqui os dois vêm com a mesma placa de vídeo AMD Radeon 610 com RDNA 2.0, TDP de 15 watts, unidades de sombreamento 128, unidades de computação 2, FP32, 486.4 GFLOPs. E no 3D Mark, 760 pontos. Mas como ele tem um processador bom, né? As duas tem um bom processador, você vai conseguir jogar os games ali que dependem do processador, né? Ele vai jogar o processamento pra lá. Bateria. Os dois tem uma bateria de três células de 42 watts hora, carregador bem pequenininho, 65 watts bivolt. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só deixar nos comentários. Lembrando que eu fiz uma série sobre o ID.iPad 1, comparei com o ID.iPad 3 e comparei todas as máquinas umas com as outras. Caso você queira continuar comigo, é só clicar num card ali e continuar assistindo, pessoal. Até mais!